E olha gente, viajar de ônibus de uma cidade para outra ficou mais caro a partir de hoje. O reajuste foi de 3,32%. Em alguns casos ficou acima desse percentual. Aumento, claro, que não agradou nem um pouco os passageiros. O reajuste autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo foi de 3,32%. O suficiente para gerar reclamações entre usuários. Um absurdo. E sem dizer dessa demora. 50 centavos daqui, 50 dali, 60 centavos daqui, dali conforme a passagem. Pesa assim no orçamento. Para quem pega todo dia ficou muito pesado. Já pesa no bolso, não pesa? Olha quanto que sobe, vamos somar aí pelo mês, quanto que não saia mais do meu bolso. Os preços corrigidos hoje valem para o transporte intermunicipal dentro do Estado de São Paulo. Na região de Prudente para Dracena, por exemplo, o valor da tarifa, que era de R$ 16,19, passou para quase R$ 17. Outro exemplo. Para Pirapózinho, a alta representou praticamente R$ 0,20. Já para a Damantina, foi de R$ 16,80 para mais de R$ 17,30. A Renata e o Ricardo, que vieram de Presidente Epitácio para Prudente, disseram que gastaram R$ 8,00 a mais por passagem. Pesou no bolso. Salgado o preço agora. Duas pessoas, né? Se você vir mais gente, fica difícil. De acordo com a Artesp, o aumento ainda é menor do que a inflação calculada para o acumulado do ano, de 3,59%. E ocorre após 18 meses sem reajuste. O último, em julho de 2016, foi de 9,5%. Mas para quem precisa viajar toda semana, como o Edmilson, pagar é difícil. O morador de Teodoro Sampaio fez as contas. Com o reajuste, vai gastar mais de R$ 30,00 por mês com as viagens. E ele ainda está revoltado com os serviços prestados pela empresa de ônibus. Super lotado, não tem nem como você respirar dentro, ficar ruim até é para respirar. Se eu estou pagando, tirando dinheiro do meu bolso, eu tenho o direito de ir sentado e eu tenho o direito de reclamar. Isso aí, quando eu liguei ainda, vieram ainda falando para mim, tipo assim, tirando um sarrinho, né? É normal isso. Como é normal um ser humano pagar e numa lotação apertada em pé ainda. Tá certo, tem que reclamar mesmo. Sobre a reclamação do seu Edmilson, a empresa informou por nota que tem a concessão de linhas suburbanas que permitem, então, o transporte em pé de passageiros, desde que não ultrapasse a capacidade máxima permitida pela Artesp, o que varia de veículo para veículo. A empresa também disse que podem ocorrer aumentos superiores aos 3,32% autorizados pela agência devido ao encerramento ou então redução no percentual de algumas promoções mantidas pelas empresas em diversos trechos.